Muito bem, então nós vamos, eu convido você a fechar os seus olhos por alguns instantes, como eu estou fazendo agora, para nós entrarmos, mais precisamente, por dentro de nós. Essa viagem interior, onde nós saímos um pouco do barulho externo, das confusões, e nos reservamos o direito de sentir a vida acontecendo dentro de nós. Mas, experimente perceber o modo como você respira, porque toda a ação do oxigênio tem um princípio vital de transformação positiva, permitindo que a gente siga em curso com a nossa existência. Então, respira, para que todos os seus órgãos internos possam receber essa carga de energia vital, energia prânica, que vem através da nossa respiração. O oxigênio é um elemento fundamental para o nosso equilíbrio, para nos apaziguar, nos acalmar. Imagina que, desde o começo da nossa estadia aqui na Terra, desde o começo da nossa existência, nós passamos por tantas coisas, e até onde você se lembra, que talvez seja lá, numa parte da infância, nós passamos por situações inesperadas, situações indesejáveis. Pode ter sido a atitude rude de um pai, ou de uma mãe, um berro, ou uma surra, ou uma repreensão, ou uma atitude pelo excesso de bebida. Talvez alguma coisa na sua infância tenha marcado o teu coração, Nesse desapontamento e nesse medo que a vida trouxe para você. No seguir dos dias, nós vamos levando as nossas ações adiante, Mas, pode ser que aqueles pequenos registros traumáticos e feridas, estejam lá ainda precisando de algum tipo de medicação. Escondidos lá embaixo, depois, a adolescência, As primeiras atividades de caráter sexual, A explosão afetiva, hormonal, Os desajustes na escola, Os desentendimentos escolares, Os desapontamentos afetivos, Depois, A universidade, As primeiras experiências sexuais mais fortes, Traições, Dificuldades, Rejeição, Troca, Indiferença, Aquelas pessoas que talvez que a gente alimentava, sim, Um carinho imenso por elas, Foram exatamente elas, Que nos machucaram, Ou, Que nos prejudicaram, Consciente ou inconscientemente, Através de uma palavra, De um conceito, Ou alguém da sua vida afetiva, Sua esposa, Seu marido, Ou seus filhos, Ou parentes, Uma palavra, Escutada atrás da porta, Um gesto, Uma coisa que você ficou sabendo sem querer, Nossa, como o nosso coração, Ele se ressente disso, Que duro golpe é pra nós, Quando a gente fica sabendo, A opinião de alguém, Que a gente, Contava tanto, Com aquela pessoa, Estimava tanto, E de repente, A gente é surpreendido, Com algum tipo de atitude, Ou palavra, Ou postura, Tudo isso, Fica lá, Guardado, Dentro de a gente, Como se o coração, Parece não ter muita força, Pra cicatrizar, E embora a vida, Siga adiante, O machucado lá, Continue, Não existem formas, Mais, Interessantes, De vencer o desapontamento, Do que trabalharmos, Do que trabalharmos, Em favor de quem precisa, Fazermos algum serviço, De altruísmo espiritual, Ajudar alguém, Cooperar com alguém, Esse é um caminho, Pra nós vencermos, O desapontamento, Talvez o caminho, Mais seguro, Mas se você não faz, Nenhuma atividade, Nesse sentido, Comece, Por lavar, Dentro de você, Estas energias, Pesadas, Que acabaram, Ficando concentradas, Aí dentro, Imagine, Que dentro de você, Agora, Ou por sobre você, Venha, Uma espécie, De chuveiro de luz, E esse chuveiro de luz, Ao ser ligado, Tivesse a propriedade, A capacidade, De cair, No alto da nossa cabeça, E aos poucos, Ir diluindo, Lavando, Jogando fora, Todos os venenos, Todas as tristezas, Todas as, Enraizações, Que o nosso, Desapontamento, Criou, Favorecendo doenças, Infortunios, Imagine, Que tudo isso, Já foi, Estalavando, Como se você, Pegasse um copo, De água suja, E colocasse, Embaixo de uma torneira, Aberta, Com água limpa, E a água suja, Pela ação da entrada, Da água limpa, Fosse aos poucos, Transbordando do copo, Até chegar o momento, Em que a água, Em questão, Seja, Completamente, Limpa, Pura, E transparente, Nós estamos, Num momento, Assim, Agora, De transformação, De mudanças, De modificações, Profundas, Claras, Onde toda a nossa dor, Todo o nosso pesar, Vai sendo lavado, Por esta água, Esta água de amor, Esta água de confiança, Que restaura, A confiança em mim, Que restaura, A minha autoestima, Que restaura, A minha capacidade, De dar a volta, Por cima, E que restaura, Em mim, A capacidade, De vencer, A tendência, Ao ódio, Que me dá, Quando uma pessoa, Me machuca, Eu quero, Eu quero agora, Limpar, Lavar, Transformar, Todos os meus, Desapontamentos, E se houver, Desapontamentos, Futuros, Eu vou estar, Mais amadurecido, Mais amadurecida, Saberei, Esperar, Menos das pessoas, Embora eu goste, Muito delas, E embora, Ainda sonhe, Um pouco, Com o melhor, Delas, Para mim, Mas sei, Que o ser humano, Está em processo, Evolutivo, E que as vezes, Ele me dá, O melhor, E as vezes, Ele não consegue, Fazer isso, E me dá, Sua parte, Mais enegrecida, Todos nós, Ainda somos, Aprendizes, No caminho, Evolutivo, Da lição, Maior, Por isso, Permita, Que esse chuveiro, De luz, Lave, Seus desapontamentos, Lave, As pessoas, Que esqueceram, De você, Ou aquelas, Que puxaram, O seu tapete, Aquelas, Que competiram, Com você, Que mentiram, Para você, Que falaram, Mal de você, Que fizeram, Campanhas, Todas, Estas pessoas, Também, Como nós, Estão aprendendo, Elas vão, Despertar um dia, Mas eu, Não vou mais, Alimentar, Esse ódio, Contra elas, Inteligentemente, Eu vou mudar, De postura, De posição, E eu, Não vou ser, Mais juiz, Nem vou carregar, O cadáver, Dessas pessoas, Em mim, Se eu, Precisar, Conviver, Próximo a elas, Vou conviver, Até com uma, Certa, Naturalidade, Embora, Com o coração, Um pouco neutro, Mas esse, É o que eu, Posso fazer hoje, Mas, Alimentar, O desapontamento, Eu não quero mais, Porque eu, Quero saúde, Eu quero, Renovação, Eu quero, Eu quero sentir-me melhor, Eu quero, Caminhar, Pelos caminhos, Da trilha, Luminosa, Do bem, E vou, Aproveitar, Que estou, Desapontado, E vou ajudar, Pessoas, Trabalhar, Em prol delas, Com certeza, Por mais, Simples, Que seja, Isso me dará, Tanto prazer, Que o prazer, Vai, De algum modo, Curar, Todos os meus, Desapontamentos, E eu me tornarei, Uma pessoa, Mais alegre, Mais confiante, E mais feliz, Que essa luz, Das coisas boas, Te ilumine, Te lave, Te leve embora, Todos esses, Desapontamentos, Desapontamentos, Da infância, Da adolescência, Da mocidade, Da vida conjugal, Da vida a dois, Tudo se renova, Porque você se renova, Numa nova concepção, Da verdade maior, Em todos os dias, Da sua jornada, Hoje, Amanhã, E sempre, Fique na paz,